Música Vai lançando um passinho bolado que é muito foda, que é gostosinho Caralho manda um passinho, caralho chapalhombrinho Caralho manda um passinho, chapalhombrinho Vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando Manda um passinho Vai rebolando, vai rebolando Vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando Vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando Manda um passinho Vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando Chapalho manda um passinho Vai a bola Tanto passinho Vai a bola Vai lançando passinho bolado Que é muito foda, que é gostosinho Vai lançando passinho bolado Que é muito foda, que é gostosinho Vai lançando passinho bolado Que é muito foda, que é gostosinho Vai lançando passinho bolado Que é muito foda, que é gostosinho Vai a bola Vai lançando passinho bolado Que é muito foda, que é gostosinho Vai lançando passinho bolado Que é muito foda, que é gostosinho Caralho, mando passinho Caralho, chacoalhombrinho Caralho, mando passinho Chacoalhombrinho Caralho, mando passinho bolado Chacoalhombrinho Bahia Poo, Bahia Poo... B belli, praxia Bahia Poo, Bahia Poo, Bahia Poo... Chacoalhome Tchau, tchau.